Eu terminei com a minha fiel, hoje eu vou lembrar arrasar Fraquejei na traição, prometi não falhar Um jet e três foguetão, senhora, pra botar E mais três bandida, pra nos acompanhar E no bailão, meu bom, no bailão Só robozão, motorzão, e bundão passar Só robozão, motorzão, meia tampa acelerar No bailão, bailão, vai ter pergão pra roncar No bailão, bailão, tem meia tampa acelerar Só robozão, motorzão, e bundão passar Só robozão, motorzão, e bundão passar No bailão, bailão, vai ter taigão pra roncar No bailão, bailão, vai ter taigão E trajadão de tormeia, mó charravão Menos e mandraqueia, xavalhozão Chama elas pra bater, que hoje o pai tá vilão Vai ter sacanagem, resumo motelzão E no bailão, meu bom, no bailão Só robozão, motorzão, e bundão passar Só robozão, motorzão, e bundão passar No bailão, bailão, vai ter taigão pra roncar No bailão, bailão, vai ter taigão pra roncar Só robozão, motorzão, e bundão passar Só robozão, motorzão, e bundão passar No bailão, bailão, vai ter taigão pra roncar No bailão, bailão, tem meia tampa acelerar Vai, vai, vai Vai, vai, vai